Cabeça de égua Coiando de frente, farta quase tudo Coiando de trás, parece um burrichó Isso é um caranguejo, pensam que é um cunhudo Zóio de mutuca, vela de socó Não arcança um boi, não pecha uma galinha Não cincha uma lebra, cunhudinho quebra Da boca de grota, bicho que dá doma Não tem nem notícia Indecabuloso e quando arrasta o toso Vem buscando a volta pra pisar o paisano Pobre da pionada que daqui a alguns anos Vai ter que ensinar Os fios dessa imundícia Não sou marvado, mas pra este infame Cubi, sumpe, aluma, faca nas bolas Botar na carroça e vender pro salão Não sou marvado, mas pra este infame Cubi, sumpe, aluma, faca nas bolas Botar na carroça e vender pro salão Eu conheço muito estanceiro, tronqueira, velho mão de vaca Com uma cruzeira dentro da guaiaca Mas este arata que é de ser respeitado Com tanta cabanha, criando criouro Fui levando pra estei uns cunho do destouro E voltar de novo E voltar de a pé Um, depois... Obrigado.